No início eras a palavra Com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos E veio pra nos resgatar Um amor maior que o meu E nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Além de nos sustentar Mesmo sabendo que nós A presença do Espírito Santo de Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscita-te Tu és invencível Inigualável Só Tua glória Só Tua glória Só Tua glória Só Tua glória Poderoso é 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 Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Sou Igreja de Deus